A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só um é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos, disse Jesus. Todos filhos do mesmo Pai que ama a todos, todos nós, nascemos por amor. Cada um caminha com o seu sonho e a sua semente de Deus na terra. Assim, alguns se detêm e veem os outros com um olhar cheio de amor. Tenho os olhos e as mãos de Deus. Os santos estão aqui. Su nome não aparece nunca nos periódicos, nas revistas de moda. Não têm grandes contas correntes. Mas, sem embargo, na humildade de cada dia, llevan a cabo pequenos grandes milagros. Não têm muitas riquezas. Não têm milhões de visualizaciones nos nos medios sociais. Mas, possuem algo que não se pode comprar com dinheiro ou com um clique. A generosidade, a acogida, a ternura e a compreensão profunda para o outro. Ser santo significa justamente isto. Llevar muito no coração o bem do outro e dedicar-se a eles sem reserva alguma. Cada um caminha com um sonho muito pessoal. Um dom precioso e único no grande plano que Deus tem para cada um de nós. Que só tu podes descobrir, cultivar, tornar real e oferecer. É uma semente plantada na terra fértil da tua vida, que deve tornar-se empenho responsável, vocação à santidade. Fazer-a crescer é tarefa de todos, para construir um mundo novo de alegria e paz compartilhada. É Jesus, queridos jovens, queridos padres, queridos amigos e amigas, quem suscita em vocês o deseo de fazer algo grande com a vossa vida. A vontade de seguir um ideal. O rechazo a deixar-se devorar por a mediocridade. No frenesi da vida, que corre ao nosso redor todos os dias, há sempre alguém que fica à margem, que temporiza no limiar da vida, à espera de uma nova promessa de felicidade. Esperando que alguém tome conhecimento dele, para compartilhar o calor da vida. abrir os braços como crucificado e repetir o grito de Deus. Eu te amo, para sempre, eternamente e a qualquer preço. O que os santos têm nos olhos e as mãos de Deus. Elegir a santidade não é nunca impossível. A santidade não é algo mais facultativo ou um logro só para alguns. É a vida plena segundo o proxecto e o don de Deus. É, portanto, um caminho que permite experimentar a própria humanidade e a de outros. A santidade já forma parte de ti. Deves só dar-lhe o tempo e o espaço para florescer. Ter coragem de sujar as mãos. De apostar no teu talento. Ali onde estás. Porque é ali que Deus te pede para ser santo. A dedicação ao trabalho. O cuidado com as relações. O serviço aos outros. O amor pela família. O cuidado com a vida interior. São o rosto luminoso e cotidiano da santidade. A essas realidades se deve a luz que ainda existe nesse mundo. Cada um dos nossos santos, beatos, veneráveis, siervos de Deus, leva em si mesmo uma característica que forma parte de sua história. Entre estes, 46 são jovens santos e beatos de nossa família salesiana. Uma chamada a santidade que passa através do exemplo do mesmo Don Bosco, que nos invita a soñar com ele a nossa felicidade plena em Jesus. A vida de Don Bosco é uma continuada busca do sonho de Deus para com ele. Um desenho rico de cores e de rasgos fuertes. Mas também com lágrimas, com heridas e com o cansancio de muitas noites de insomnio. Don Bosco entendiu que o Senhor o chamava para uma vida dedicada toda aos jovens. E compreendeu que esta era a sua felicidade. Dizia, Deus sim, No tempo e na eternidade. É Ele que buscamos quando sonhamos com a felicidade. É Ele a beleza que tanto nos atrai. Só Ele nos ama para sempre, eternamente, e a qualquer preço. Esta é a porta da casa de Don Bosco. E quantos jovens habrán passado por esta porta? Quantos jovens em todo o mundo habrán passado por portas como esta? A nossa família Salesiana está presente em 134 nacionais. Em Mongolia, em Papua, Nova Guinea, em Mozambique, em Ecuador, em Argentina, em México, Sri Lanka, em Silão, em Guajati, em Hong Kong, por todos os sitos. Portas sempre abertas con alguno que acoge con os mesmos brazos abiertos. Entrar en unha das tantísimas casas de Don Bosco, de nosa extensa família Salesiana, é, desde sempre, un momento único, unha gracia en a vida de miles e miles de moitas, de moitas, de jovens. Jesus grita ao jovem de Naín, muchacho, a ti te digo, levántate. E grita, sobre todo, para invitar a superar o tremendo ruido do mundo. Grita porque espera decisiónes valientes, fuertes, para unha vida realizada máis plenamente. bonos cristianos e honrados cidadanos, así é como Don Bosco ha traduzido esta invitación fuerte de Jesus. En este patio, Don Bosco ha mirado a los ojos a Domingo Sabio, un encuentro de miradas, miradas máis que palabras, un simple momento de total confianza. Eu sou o paño e você, Don Bosco, seja o sastre. Tambén vosotros, minhas queridas moitas, moitas jovens, son como ese bom paño que foi Domingo Sabio, un paño que fala de tanto futuro, de tantos sonhos, de tantas posibilidades. desinvito a deixar de trabajar por as manos expertas de buenos astres que como Don Bosco, Madre Mazzarello, Variara e tantos fundadores de grupos de nosa familia salesiana, han querido dedicar a vida a todos ustedes. O resultado deste trabalho será de verdade un excelente trabajo de primeira calidad, de santidade, aos ojos de Deus. A santidade está aquí ao alcance da mão. Non é unha meta que non se poda conseguir. Non pide aislarse do mundo, non pide renunciar aos afectos, á simpatía, non. Esta non é santidade. A santidade para nosa consiste en vivir unha alegria que viene de lo profundo. Ser santos significa vivir moi plenamente, sorprenderse cada día de la belleza de la vida. A santidade non te face menos humano, tampouco evita a cruz, pero é o encontro de tú debilidade, de mi debilidade, con a graça de Deus. Miguel Magone, Besuco e Domingo Sabio feron acompanhados justamente neste patio, neste pórtico, neste caminho de descubrir a santidade. Cada unha con a súa originalidade, con o toque próprio, o jogo, a oración, o estudio, as cousas de cada día, como un tempo precioso onde Don Bosco podeu tamén, con a ayuda de la gracia, realizar os melhores prodígios. A santidade é uma missão em favor de os outros, como a mamãe Margarita. E isto pide empenho e cuidado de uno mismo, pero sobre todo de aqueles a quienes tenemos a nuestro lado. Ser santo significa crescer como uma grande árvore em que corre a linfa de Deus que produz e amadurece frutos especiais, amor, alegria, paz, paciência, humanidade. Caros jovens, prometi a Deus que a minha vida seria entregue por vós até o último respiro. Em cada momento da minha vida procurei com que vos sentisseis sempre amados. Nada para mim foi mais importante do que a vossa felicidade. Tende a coragem de ser felizes. Ser felizes e reconhecer que vale a pena viver a vida apesar de todos os desafios, incompreensões de momentos de crise. Ser feliz é agradecer a Deus todas as manhãs pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É permanecer inabalável a receber uma crítica mesmo quando injusta. Ser feliz é deixar viver a criatura que vive em cada um de nós livre, alegre e simples e ter maturidade para dizer errei. É ter coragem de dizer perdoa-me. Ter a sensibilidade para expressar preciso de ti. É ter a capacidade de dizer te amo. Jamais desistir. Deus pôs um anjo ao nosso lado. Jamais renunciar às pessoas que amais nem renunciar jamais à felicidade porque a vida é um espetáculo incrível. Dom Bosco queria sempre uma vida debaixo de sua ventana. Ele recordava a sua terra, as suas colinas, mas também as palavras de Jesus. Para crescer, a vida precisa ser robusta. Ele falta um somente